Já que vocês querem Singe, Jandirão, vamos fazer. Agora eu vou fazer o combustão mesmo. Singe é aprimorado. Eu tô com talento, gente. Eu tô com talento de Singe, de Nasus. Não deu tempo de trocar o talento. Ah, whatever. A vida continua. Eu mato ele, cara. Eu odeio esse herói, velho. Eu odeio o Yasuo. Comunica aí. Gastaram alguma coisa no bot? Pro Zac ir lá? O Zac tem que focar nesse bot agora. Interessante. Ele tem bot? Ele vai alcançar eu. O que eu tava fazendo? Ele perdeu o farm, pelo menos. Vem cá, vem cá, vem cá, Guinar... Eu posso ficar aqui de boa. Eu preciso pegar meu level 6 pra solar ele. Ó, se bem que aqui ele vai começar a morrer pra mim, hein. Vem, vem, vem. Eu sei que você tá doido pra vir em mim. Morreu. Bronzeou. Você tá de brincadeira comigo, cara? Você acha que você é a Maria e o José pra ficar brincando aqui? Sim, é. Você vai gastar seu flash. Hum, você vai gastar seu flash. Opa! Nice. Vocês vão tudo morrer pra mim, velho. Nossa, gastou no nosso. Meu time tá vindo por trás, mas tudo bem. Só aí, meu time rindo, cara. Eu tô muito fodidinho, velho. Pronto. Olha, olha isso. Olha o Edu, galera. Nice dunk. Diga tchau pra um amigo. Beleza. Vamos fazer um proxy aqui, então. Peraí que ele tá... Tadinho. Ele tá vendo o que tá acontecendo ali, cara. Ai, tadinho desse cara, gente. Nossa, gente. Que dó. Ele não viu o que... Ele tava pensando no boss, tadinho. Porra. Velho. Eu apertei meu E e tinha um Xin Zhao. Eu apertei meu E no Azir e foi no Xin Zhao. Tinha um Xin Zhao aqui como, cara? Whatever. Foi erro meu. Não. Deixei ficar perdendo tempo comigo. Hum, interessante. Hum. Ok. Fica preso aí, senhor. O Velcrois pode vir aqui e ultar. Ou pode ser Double Kill, talvez. Produção. Baitola. Escreveu o Jorginho Kaká. Hum, Jorzi. O Zorzi me chamou de Baitola, gente. O Zorzinho Kaká. Baitola. Já era a hora. O Zorzi. O cara que tem nome de Zorzi. Esse é o meu de Baitola. Vocês viram isso? Zorzi. Zorzinho Kaká. Hum, Baitola. Hum. Baitola. Existiram de mim, aprovado. Ó, tem três pessoas aqui, hein. Aproveita pra brincar. Hum, interessante. Não, não. WTF? WTF? Me dá esse triple kill. Sai daí, sai daí, seu velho. WTF? Não, pode pegar aqui, pode pegar. Pode pegar, eu deixo pra você. Vai, eu deixo. Não, me desce aqui, me desce aqui. O time ganhou já. Cara, essa porra corre muito. Me vai dar o oezinho no dedo ali. Pera aí, chico. Nice, Edu. Joga muito. Sai tomando seu cu, Yasuo. Tá perdendo o jogo, você é uma maestria, hein. Cocô do caralho. Pedaço de merda. Kaká de cachorro. Pera aí. Não, não, não. Aí você tá me trollando. Deixa eu ver o breakstand aqui. Karma. Eu recuaria, talvez. Mas eu tô chegando pra ajudar. Não vai matar a Karma, não. Não, vai pegar esse aqui não, Twitch. É me... Ah, Twitch, seu... A S. Não, não vai pegar esse ator, não. Vem cá. Fica quietinho, cachorro. Nice. Gente, eu mato às vezes sem loot. Saca. Nossa, xzaca essa build. De cara, deixa eu... Tadinho do time inimigo. Eu tô com dó já. Ó, o Aurélio deu o overextend. Ó, o Aurélio deu o overextend. Ó, eu me rebaixou. Tomara que morra depois dessa. Nossa, ele deu Jukes. Ó, tá aqui. Já sou a Aurélio. Gente, nossa pedaço de merda. Ó, agora depois o X-Zap deu o overextend. Tadinho. O X-Zap tá mais perdido que todos. Nossa, velho. Torne-me é muito bom. Ó, a impressão minha é esse talento aqui. Nossa, velho. Acho que eu vou pegar mais hip do cursor. O que vocês acham? Ó, velho. Parece que dá muito dano. É muito bom, velho. Ou será que eu tô viajando? Vocês viram se procou bastante o hip do cursor? Porque ele dá quando você acertou uma quantidade de vida. Eu não acho que ele destacou não. Acho que não é bom não, né, velho. Eu tô viajando. O que vocês acham? Ele procou várias vezes ou não? Surrender aos ídios que eu nem ajudei tanto no meu time.